Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. 11 da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. Nós vamos juntos até 12, 30, meio-dia e meia para analisar as questões do mundo da bola. Tem Copa do Brasil rolando, Campeonato Brasileiro com jogos aí que são fora das suas rodadas naturais. Tem a preparação do Santos para o jogo contra o Flamengo no próximo domingo. O Português Santista em campo também nesta quarta-feira, se eu não estiver equivocado, acho que não. E claro, a notícia que acontece neste momento, a notícia que bomba no momento, é a saída, a confirmação de que o Messi não quer continuar mais no Barcelona. Aí você vai dizer assim, bom, mas o que isso tem a ver com a nossa vida aqui? Vamos pensar no seguinte cenário. Até um tempo atrás, os três maiores jogadores da atualidade, em termos técnicos, tem gente que questionou o Neymar, mas enfim, estavam jogando na Espanha. O Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid, o Messi e o Neymar pelo Barcelona. Muito bem. O Cristiano Ronaldo está na Juventus, o Neymar está no Paris Saint-Germain e o Messi deve ir jogar, ao que tudo indica, no Manchester City, lá do Guardiola, com um projeto esportivo, inclusive, para que depois de três temporadas ele vá fazer um outro pé de meia, né? Jogando no New York, que é o parceiro do Manchester City, né? O New York City, né? Tem uma conversa nesse sentido. E aí o futebol espanhol, que tem tanta visibilidade no mundo, ficaria órfão de uma grande estrela. E eu não duvido nada que com o fracasso do Paris Saint-Germain, na final da Liga dos Campeões, e com a necessidade de se superar, tá certo? Porque o Real Madrid ganhou lá o Campeonato Espanhol, de uma forma bastante coletiva, mas, em termos de visibilidade para a competição, tanto um gigante quanto outro ficarão de olho naquele jogador que poderia trazer aí, quem sabe, um holofote maior para a competição. Então, eu não afastaria a hipótese, e isso é só uma hipótese, é só uma ilação, uma reflexão que eu estou fazendo aqui, não é uma informação, de que tanto o Barcelona, preferencialmente porque foi onde o Neymar já jogou, quanto o Real Madrid, não duvido nada que um dos dois abra os cofres e vá às compras e leve o ex-jogador do Santos para lá. Claro, muito prematuro falar algo nesse sentido, mas aí também entra aqui um pouco da torcida do apresentador para que o negócio ocorra e o Santos possa faturar também uma grana com uma outra transferência do Neymar. Estou pensando em termos de mercado, né? O Campeonato Espanhol ficaria muito distante do olhar, digamos assim. Claro que o confronto Real Madrid-Barcelona por si só já seria interessante, mas Cristiano Ronaldo na Itália, Neymar na França, Messi na Inglaterra, muitos deixariam de ver o Campeonato Espanhol para acompanhar um desses grandes jogadores. Enfim, vamos aguardar aí o que vai acontecer nesta agitada janela europeia de transferências. Deixa eu apresentar os componentes, os companheiros que farão esta edição do Esporte em Destaque, que tem sempre a produção, edição, direção, tudo que é a um é com o Felipe Rey, que está lá na Boc News TV, está certo, transmitido o nosso sinal pelo Facebook e pelo YouTube. E hoje, com uma novidade, hein? Se nós não vamos ao estúdio digital da Boc News TV, o estúdio digital da Boc News TV vem até nós, está certo? Já estou fazendo até um teste, porque em breve estarei lá novamente no estúdio, com os companheiros no modo home office ainda. Temos ali o jovem João Pedro, revelação do jornalismo da Baixada Santista, hoje estreando a nossa central de notícias, daqui a pouco vou pegar o Bom Dia do João. Também o Anderson Firmino está ali, combinando o cenário, uma harmonia nas imagens, no estilo do armário famoso de Anderson Firmino com o estúdio da Boc News TV. E o nosso convidado de hoje, refletindo ali atrás, inclusive um espelho belíssimo, recortado a ouro, aquela que o Caio Couto trouxe provavelmente de uma destas viagens dele ao mundo, é o Caio Couto que estará com a gente fazendo o programa de hoje, comentando os assuntos importantes desta quarta-feira. Deixa eu começar aqui com o Anderson Firmino, que tem notícias para a gente, daqui a pouco tem o Caio Couto e também o João Pedro, vai trazer informações importantes para a gente. O seu primeiro destaque, meu amigo Anderson Firmino. Bom dia, tudo bem Anderson? Um abraço. Bom dia Alex, bom dia Caio, bom dia João, bom dia a todos que acompanham mais o Esporte em Destaque, prazer em estar com vocês nesta quarta-feira. Meu armário está ali, bonitinho, já faz parte da... É o quinto elemento das nossas lives, né? Meu destaque inicial fica por conta do Santos. Temos que dar um nome pra ele. Tá, vou batizar. Eu tive uma ideia aqui pra batizar, mas deixa pra lá, vai. Deixa eu falar outra história. Meu destaque inicial fica por conta do Santos, né? Que o Santos joga no próximo domingo contra o Flamengo, né? Pro Brasileirão, pela sexta rodada. Só que ontem teve uma notícia animadora pro torcedor, que foi que saiu a rescisão do Brian Ruiz, né? Saiu no BID ontem, né? O Brian Ruiz, de triste memória pro torcedor do Santos, veio, não aconteceu, rendeu um custo danado, tem pendência na justiça ainda, tá cobrando o Santos, etc. Vai jogar no Alá, Ruelense. Brian, adiós. Esse é o meu destaque inicial. É, hasta la vista, Brian Ruiz. É, muito bem. Deixa eu só registrar aqui que hoje é aniversário do Palmeiras, né? O Palmeiras faz aniversário hoje. Os palmeirenses que acompanham o programa pedem aí pra que lembremos o fato, né? Adato, então, parabéns aos nossos companheiros palmeirenses. E sempre lembrem-se que vocês não jogaram a Série B pela terceira vez, graças ao Santos, hein? A Leila falou. A Leila disse, só não caímos porque o Thiago Ribeiro fez aquele gol lá contra o Vitória, viu? Os palmeirenses nos devem eternos almoços e jantares aí, mas é sempre importante que a gente lembre e fale de forma saudável das rivalidades, porque sem elas o futebol não existiria. E indo direto ao estúdio digital da Boca e News TV, estreando no Esporte em Destaque Jovem, João Pedro. Hoje ele vai estrear a nossa Central de Notícias, mas vai dar os seus pitacos aqui também, né? João, o que você separou pra gente de destaque inicial? Tudo bem? Um abraço. Bem-vindo ao Esporte em Destaque. Bom dia, Alex. Muito obrigado pela oportunidade que você está trazendo de eu participar do Esporte em Destaque. Meu destaque inicial é a estreia do Santos, a estreia do Santos não, o retorno das Sereias da Vila ao Campeonato Brasileiro. A equipe, que é vice-líder, está com o mesmo número de pontos da Ferroviária, vai jogar hoje contra o Aldax, às 14 horas, na Vila Belmiro, e vai ter transmissão da CBF TV. O elenco do Santos está muito forte, né? Vai brigar pelo título, com certeza, com as jogadoras de seleção, a Cristiane, e também a Kathleen, que é a maior artilheira da história do Santos feminino. Então, esse é meu destaque inicial. Muito bem, as Sereias da Vila, que tem aí o Caio Couto como uma figura que conhece bastante, né? A história das Sereias da Vila. Aliás, já que eu citei o Caio, pedi esse destaque inicial dele, Caio, essa semana em que o Santos se prepara para enfrentar o Flamengo, né? E você, como treinador, melhor do que eu, pode falar a respeito das mudanças, né? A gente já percebeu alguma coisa de diferente no time do Santos, Kuka, em comparação ao do professor Jesualdo Ferreira. Você enxerga algo além disso, né? Esses primeiros movimentos do Kuka, que reclamou, não teve uma semana para trabalhar, está tendo agora. Como é que você tem analisado essa mudança de rumos no Santos agora, sob o comando do Kuka? O Caio Couto, que está lá todo dia com o Felipe Camargo, na Nova FM, no final da tarde. A gente sempre divulga aqui também o trabalho dos companheiros, e o Caio sempre faz essa análise de tática importante. Já deu, portanto, para ver, Caio, o dedo do Kuka, como diria o outro. Bom dia, um abraço, obrigado pela presença. Bom dia, Alex. Bom dia, Anderson. Bom dia, João. De prontidão que a gente pode falar do trabalho do Kuka, é que a equipe do Santos hoje já é muito mais competitiva do que era com o Jesualdo. Isso aí, com certeza, vai muito do perfil dos dois treinadores, que é um perfil bem antagônico. Em relação à parte tática, a gente pode ver o Santos jogando muito em transições, ou seja, é uma equipe que, de uma maneira geral, ela dá mais a posse de bola para o adversário, e procura ter o espaço para quando ela consegue tomar essa bola, ela utilizar a velocidade do Marinho, utilizar a velocidade do Soteudo, e tentar além o um contra um desses jogadores aí, para criar situação de gols. Apenas desses cinco jogos do Santos, um jogo teve um perfil diferente, que foi o jogo do esporte. O esporte é uma equipe tecnicamente, digamos assim, bem de mediana para fraca, e aí o esporte, mesmo jogando em casa, ele deu a bola para o Santos, e baixou suas linhas com o objetivo de ele esporte contra-atacar o Santos, e tirar o espaço para o Marinho e para o Soteudo jogadas individuais. Mas, mesmo assim, numa das poucas jogadas, o Marinho foi feliz e conseguiu fazer o gol da vitória. Então, a gente vê um Santos mais aguerrido, que dá a bola, de uma maneira geral, para o seu adversário, e procura utilizar o que ele tem, digamos assim, de diferente na sua equipe, que é o um contra um do Soteudo e do Marinho. Bom, Caio, pelo que você viu também, o Santos mudou de técnico, mas o Flamengo também mudou, né? Está lá o Domenech Torrente, né? E ele joga de um jeito diferente do Jorge Jesus, né? Até com o Diego ali, fazendo quase que um segundo volante, muitas vezes, uma mudança de posicionamento do Bruno Henrique, do Gabigol. Você acha que esse Flamengo, que ainda não emplacou, né? Especialmente no conceito coletivo do seu novo treinador, esse Flamengo instável, aumentam as chances aí do Santos ter um bom resultado no domingo, Caio? Perfeito, Alex. É o momento ideal para o Flamengo, perdão, para o Santos estar enfrentando o Flamengo. E vai muito em cima do que você disse. É muito difícil, alguns treinadores têm uma dificuldade muito grande de ter a humildade em reconhecer o trabalho vitorioso do seu antecessor. O Flamengo veio de um trabalho vitorioso e o mais inteligente por parte aí do Domi, assim como ele é chamado, seria manter esse modelo de jogo e com muita cautela ele propondo alterações. Ele, ao invés disso, ele tentou dar já a sua cara ao time, ele tem um perfil totalmente diferente do Jesus. O Jesus, além do time do Flamengo, marcar alto. Era uma equipe de muita intensidade e mobilidade na frente, os jogadores trocando muito de posição. E aí o Domenech, a gente vê o Flamengo com umas linhas um pouco mais baixas quando ele está sem a bola, e quando tem a bola ele joga, é o famoso jogo posicional, lá que é o jogo do Guardiola. Então os atacantes são mais estáticos e ele faz com que a bola gire mais rápido. Com isso, a gente acompanha, não só os resultados do Flamengo, mas o noticiário criou um desconforto no elenco. O técnico não tem, digamos assim, hoje a confiança dos seus atletas, está tendo os problemas internos, e isso são todos os ingredientes que façam que o Santos aumente as suas chances nesse próximo domingo. Muito bem. Ô Anderson, o Santos que nos últimos, nesta semana, teve aí, semana não, começo de semana, a confirmação de que a situação do Marinho não é tão preocupante assim como se imaginava, e é um elenco enxuto, tem muitos meninos tendo oportunidade, enfim, aquela briga danada para ver se consegue se livrar do Hamburgo, especialmente, mas tem outros na fila aí para cobrar o Santos, para tentar, quem sabe, com essa semana cheia, porque o resultado contra o Flamengo é importante na questão dos três pontos, obviamente, como qualquer outra partida do campeonato, mas tem o aspecto moral também que é importante. O time já perdeu para o Palmeiras, que é um dos, digamos assim, times que estão em cima da tabela, favoritos ao título. Pegar o Flamengo, que é o campeão brasileiro, dar uma resposta positiva, seria extremamente importante. Então, a gente imagina que o Cuca esteja aproveitando esse período. A única coisa, e você sempre traz essas informações nas suas, nos seus boletins, é que o elenco precisa ser mantido blindado dos problemas externos, das coisas que acontecem no clube, problemas de salário, problema de verba, que o cara não sabe se vai entrar, se não vai, enfim, referente, né, esteja, se destacando no fato de ter um controle de vestiário e até de tentar dissociar o clube e a instituição dos dirigentes atuais que lá estão, né, Anderson? É, Alex, eu acho que o trabalho do Cuca também nesse sentido, ele é importante no sentido de agregar mesmo. Os jogadores aí conhecem o clube, com a estrutura do clube, conhecem o presidente, né, que até se desentendeu da outra vez, mas essas arestas foram aparadas para essa volta dele, e o Cuca pode falar a linguagem do jogador, né, tem essa sensação, mesmo porque não há um interlocutor, assim como o Renato, o Renato é uma figura importante, mas o Renato também não dá para ficar ali fazendo trabalho de campo, etc, é outra questão a dele, mas o Cuca, essa questão da blindagem, eu acho essencial, não deixar os problemas de fora chegarem ao elenco, uma vitória contra o Flamengo, como você falou, seria perfeito nesse sentido, a motivação, né, porque o Flamengo é o atual campeão brasileiro, tem o time estrelado aí e tal, e o Santos tem muitos meninos, então esses meninos mostrando uma boa, bom desempenho contra o Flamengo, certamente isso vai também realçar a atenção sobre eles, vai ser um jogo com a TV aberta, vai ser um jogo que vai passar para o país inteiro, então a visibilidade deles vai ser ainda maior, né, então acho bacana que o Cuca tem o carinho com essa molecada, invista neles também, esses jogadores jovens, e dá de esperar um monte de estado contra o Flamengo, eu tenho pena com o Vic Sani, que o Santos tem tudo para ganhar do Flamengo aí do Domingo, domingo na Vila do Mundo. Pegado o Domingo no domingo, essa é uma boa, hein? Ô, João, você é jovem, claro, não viu tanto futebol como nós aqui, mais velhos e tal, mas certamente foi um desses que entendeu o ano passado como um futebol apresentado tanto pelo Flamengo quanto pelo Santos, muito parecido com o que se pratica em, digamos assim, primeiro mundo do futebol na Europa, né? E nós vamos ter um Santos aí indo ao encontro de um treinador que já tinha passado por aqui, que tem um jeito de jogar, e um estrangeiro que está se adaptando ainda, né? O que você está achando aí do Santos e do Flamengo com dois técnicos fazendo com que o elenco, os seus elencos passem por um processo de mudança? Será que vai dar bom jogo no domingo aí, ô, João, o que você pensa? Eu acredito que a expectativa seja boa, né? Até porque quando entra Santos e Flamengo no Campeonato Brasileiro, a promessa é que é jogão. Em 2011 tivemos aquele 5x4 que o Ronaldinho fez o gol, o Neymar fez o gol que também deu a ele o prêmio Puskas. Em 2017 tivemos o 3x2 do Santos que o Flamengo virou para 2x1 e o Ricardo Oliveira fez gol aos 44 do segundo tempo. Então, mesmo com os times não estando bem, o Flamengo agora está numa fase só com uma vitória no Campeonato Brasileiro, eu acredito que seja um bom jogo. Principalmente porque as duas equipes querem ganhar. É uma vitória tanto para Santos como o Flamengo que dá confiança. Até porque é muito difícil o Flamengo ganhar aqui na Vila Belmiro, né? E o Santos vencendo o Flamengo pelo peso da camisa do adversário vai dar confiança para o técnico Cuca trabalhar com a garotada. Eu acredito que o Santos brigue ali perto do G6, G8 no começo do campeonato. É, se ficar por aí está bom, né, Caio? No começo, até a gente não sabe se vai ter reforço, né? Se vão ajeitar a vida dos atletas em termos salariais, se os meninos vão desabrochar. Eu acho que essa posição intermediária é segura. se o time conseguir melhorar, claro que dá para você especular alguma coisa mais à frente. Eu tenho dito ontem que voltou a Copa do Brasil, né, que o Santos tem que olhar com carinho para a Copa do Brasil. E também não dá para exigir muita coisa da Libertadores. Vamos ver o que acontece, né, chaveamento, dar uma sorte, alguma coisa do gênero. Eu acho que a palavra no momento é buscar esta tal estabilidade, né, em termos técnicos, em termos administrativos, a gente não sabe quando é que isso vai se resolver. Mas se mantém nesse patamar, né, Caio? Eu acho que o Cuca tem feito esse trabalho com os jogadores para que eles entendam o fato em si e de como pode ser positivo para a própria carreira deles ficar marcado na história do clube. Eu até tinha mais medo no começo, confesso. Mas vendo alguns times do campeonato, o Sport contratou o Jair Ventura. Foi isso? Seu amigo, o Jair Ventura, né, Caio? E se quer levar o Uribe, se fizer isso, então a gente faz uma estátua para o Jair Ventura aqui, viu, Caio? O torcedor do Santos que, né, com razão até, ele tanto reclamou do Jair Ventura, o Jair Ventura está tentando dar uma volta agora para o torcedor do Santos aí pegando o Uribe emprestado. Mas é uma grande verdade que o Cuca é um cara experiente e ele, como o Anderson falou, da necessidade de blindagem do elenco, ele já chegou com esse perfil de aglutinar, de trazer algo positivo e ele, de certa forma, pelo menos na questão psicológica, a gente vê que ele conseguiu transformar a equipe do Santos. Eu vejo também que conseguir se manter pelo menos numa zona mediana aí de G8, ali entre os oito primeiros ou até dez, na primeira metade da tabela, é importante para que se ganhe essa autoestima. E o Cuca, ele vem mantendo ao longo desses jogos, ele vem procurando manter a escalação, os mesmos jogadores, de uma maneira geral, para quê? Para justamente que esse time pegue uma cara, vá pegando entrosamento, uma vez que pouco se treina ou quase nada se treina, a não ser essa semana agora que foi aberta, a gente está tendo essa semana de segunda e a sábado de treinamento, mas é importante ele estar dando essa cara. Agora, o outro lado que a gente deve levar em questão é, como o Santos, devido a essa questão da FIFA aí, ele não pode até o presente momento contratar, passa a ter um elenco enxuto, a preparação a gente sabe que não foi adequada e aí as questões musculares aí elas podem estar chegando, como chegou com o Luiz Felipe, um temorzinho que teve aí com a questão do Marinho, então a gente sabe que os atletas quanto mais joguem repetidamente nesse início, por um lado é bom pela questão do ganho coletivo, de encorpar a equipe, mas por outro lado o Santos, ele fica aí, digamos assim, à mercê de uma possível lesão muscular. Aliás, isso aconteceu muito na Europa, né Anderson, lembra que a gente comentou que quando o campeonato alemão voltou, teve lá, logo na primeira rodada foi até o Peter Leandro que trouxe essa informação e a gente repercutiu aqui no programa, sei lá, oito, nove, dez lesões musculares de cara, e aqui a gente está falando de um início de temporada que vai ter jogo toda quarta e domingo, toda quarta e domingo ou terça, que nem Copa do Brasil ontem teve o Fluminense vencendo, enfim, não vai ter respiro, aliás, eu fui olhar aqui a próxima rodada depois do Santos e Flamengo, o João, você já prepara aí, viu, qualquer coisa, amarra o homem, viu, que quarta-feira, dia dois, é Santos e Vasco na Vila, hein, o Felipe Rei, ele que é o nosso Euriquinho, né, ele já deve estar oriçado aí, querendo entrar escondido no estádio, não pode, em termos de, em tempos de pandemia, você não vai entrar no estádio não, viu, Felipe, até porque você vai levar o, não pode levar a Zica para a Vila Belmiro, tá certo? Ô, ô, essa questão aí, então, é, da parte física, né, e a gente tem um outro detalhe a ser, a ser falado, o Santos trocou o de comissão técnica, né, trocou de preparador físico, vinha nas primeiras rodadas pós-parada com uma visão, e aí chega um outro profissional, e claro, outro profissional que chega sempre, tem uma metodologia diferente, né, Anderson? Exatamente, até adaptar essa nova metodologia, esse novo estilo de trabalho, isso demanda um tempo, né, demanda um período de adaptação, até por isso, eu achei legal, no final de semana, quando o Santos veio do Nordeste para, para o jogo contra o Palmeiras, tinha a previsão de fazer um treino no Caindé, antes da partida contra o Palmeiras, o Coupa achou melhor desistir desse treino, até porque o desgaste seria muito grande, para poder, é, deixar o time mais descansado para o jogo do Ninho contra o Palmeiras, né, quer dizer, essa preocupação com a questão física, ela é muito grande, o elenco, como disse o Caio, não é, é enxuto, não dá para rodar muito, não dá para modificar muito sem perda de qualidade, então, quanto mais preservar, a maratona está só começando, né, é, porque dia 15 de setembro tem a Libertadores, volta a Libertadores, contra o Olímpia, você joga contra o Olímpia, então, é mais um torneio na conta aí, mais uma, mais uma competição para acrescentar essa maratona. eu acho que o Cuca tem que cuidar mesmo da parte física do elenco, tem que ter essa preocupação para o rendimento não cair, para tentar evitar o máximo da queda de rendimento contra a física, né, aproveitar o fato de que sim, são as distinções a cada partida, embora a gente tenha pessoas que achem que isso aí pode jogar contra, porque é uma mudança muito brusca, de repente, tira cinco, pessoas é muita gente com uma troca de substituições, assim, eu acho que não, eu acho que acaba compensando pelo fato de que você injeta sangue novo no time, injeta atletas que naquele momento estejam melhor fisicamente para substituir os que estão cansados, enfim, eu acho que o Cuca acerta nesse trabalho, nesse cuidado da parte física do Santos aí, dessa longa maratona que vai até fevereiro. Muito bem, senhores, 11h54, deixa eu começar a prestigiar o pessoal que está nos acompanhando lá no Facebook, a dona Sônia Maria Santos, bom dia Alex, e convidados, um ótimo programa para vocês, muito obrigado dona Sônia, sempre com a gente aqui. O Efigênio Filho ainda repercutindo a história do pênalti do domingo? Bom dia, Lorde, a nova lei me lembrou os tempos de infância em que eu jogava queimada, quando acontecer uma falta próxima à área, é só chamar não o melhor batedor, mas o que chuta mais forte, mira na barreira e com medo um zagueiro com certeza irá levantar a mão com medo. É que hoje em dia não tem mais um Roberto Carlos, um Nelinho, um Éder, um Branco, esses caras que chutavam de três dedos, que eu não sei por que mais, não sei por que ninguém chuta mais de três dedos, mas, Caio Couto, vocês técnicos não ensinam os caras a chutar de três dedos, mas não com o lado de fora do pé? Você não vê mais aqueles chutes, aquelas cobranças de falta por fora da barreira, né? Todo mundo só bate chapado, bate, né, tipo folha seca. Por que os caras não chutam de três dedos? Dizem que a fisiologia não deixa treinar a falta mais. Que coisa chata, hein, Caio? Você que logo, logo vai ensinar os chineses, né, pelo que consta aí um dia. Não chuta porque não são estimulados, é grande verdade. O futebol brasileiro, eu vou tentar ser sucinto, mas o futebol brasileiro, ele resolveu copiar o futebol europeu, mas em vez dele copiar no melhor do europeu, que é a gestão, que é a infraestrutura como um todo, ele foi tentar copiar o futebol de dentro de campo. E aí a gente, cada vez mais, a gente vê os jogadores mais estimulados a dominar e tocar e menos estimulados a partir por um contra um, a parar pós-treinamento, né, trabalhar as situações de bola parada. A gente vê muito pouco. A grande verdade é que você pegar a base e pegar o jogo do campeonato brasileiro, gente, vamos falar a verdade. O campeonato brasileiro hoje é um campeonato mediano, de médio para ruim. São jogos ruins serem assistidos aqui, não estou falando nenhuma mentira. A gente vê os jogos aí de baixo nível técnico. E aí vem muito porque a gente abandonou a técnica de uma maneira muito grande e a gente hoje só olha para a parte tática. Está se colocando muito importante a figura do treinador e não é. O mais importante é o jogador. O jogador é que ganha o jogo, o jogador é que faz o gol, é o goleiro que defende, é o zagueiro que tira a bola. O treinador é um apoio para os atletas e não a estrela principal da companhia. E as coisas no Brasil estão se invertendo e aí também entra essa parte que você bem disse aí de o volume do treinamento não pode bater muito na bola, mas aí você não pode bater muito na bola no pré-jogo. Mas você pode ao longo da semana você pode um volume que você teria de 50 batidas de falta por semana de um atleta, você pode dividir ali 10 faltas por dia e aí você não vai acabar com a musculatura do cara. Então o futebol brasileiro tem que prestar atenção muito em relação à sua identidade. João, você tem quantos anos você que é magrinho está em forma, né? Você tem quantos anos? Você joga bola ainda, João? Eu jogo. Estou há 5 meses sem jogar, mas eu jogo tenho 20 anos, Alex. 20 anos, Alex. 20 anos. Você não joga por causa da pandemia, mas você joga regularmente na praia, não só tem idade para jogar. Tem idade, olha, você está vendo o Lucas Braga, ele estava na vaga do outro dia. Ainda dá tempo de você ficar rico e ser jogador de futebol, viu, João? Ainda dá tempo. Vou fazer o teste, vou fazer peneira no ano que vem quando voltar o normal com a vacina. Hoje está bem mais fácil. Olha. Então, eu... eu ia te falar, treina esse... Outro dia... Eu estou... Você sabe que outro dia, a gente vai comentar um pouco do Messi no próximo bloco, mas ele... Teve um jogo aí que ele deu três ou quatro passes com o lado de fora do pé. Né? E a geração da qual faz parte o João Pedro, que é a geração PlayStation, ficou encantada com o Messi dando passe para o lado de fora do pé, que é o tal chute de três dedos que eu falei agora, né? E que toda hora... O Sanches outro dia deu um passe aqui no Santos assim, mas você não vê mais. É um recurso, né? O cara prefere... Tem lance que ele pode dar esse passe de três dedos, mas ele prefere trazer para o pé bom, né? Ou seja, me parece uma falta de confiança, uma falta de treinamento, sei lá, uma falta de um monte de coisa. Mas estou falando isso porque o futebol, ele pode ser deixando para trás situações que poderiam sair bem utilizadas por atletas e jogadores. Antes do break, deixa eu prestigiar o pessoal aqui no nosso chat. O Marco Seles, bom dia, Alex, e todos os amigos. Santos, sempre Santos, ele está lá em Marília. O Ralf Silva, bom dia, Alex, aqui em Barra do Garças, Mato Grosso, abraços. O César Leon, Bora Santos, com a molecada. O Lucas Serrano, bom dia a todos e boa transmissão. O Odair Rodrigues, vocês acham que o Messi caía bem no Santos? Ele é de Rio Preto. Caía, mas eu vou repetir aqui uma frase que eu li no Twitter nas últimas horas, que diz o seguinte, para onde o Messi for, ele vai ser o camisa 10 mais importante da história do clube, menos se ele vier para o Santos, porque a do Santos era do Pelé, hoje é do Soteu, se ele vier aqui tem que jogar com a 17, como também, eu vi uma brincadeira nesse sentido. O Eiti Mizobi, o Santos deveria jogar com essa formação, João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Pituca de primeiro volante, Sanches de segundo volante, Jobson de meia, Marinho, Jean, vou analisar isso aí, mas o Eiti, pelo amor de Deus, o Jobson de meia, sei não, viu? Eu acho que o Santos precisava de um atleta mais criativo ali para aquela função, mas enfim, depois o Caio fala, o Marcos Santos, bom dia, ele está em Santo Amaro, São Paulo, Ian Aposte, o Santos vai pegar uma taca, eu não sei o que é isso, mas enfim, vamos ver, o Luciano, Luciano, parabéns, não tem mundial, KKK, com o Antônio Sérgio, bom dia senhores, para mim o melhor candidato a presidente é o Ricardo Agostinho, depois Marinho, Miltinho e o Quaresma, deveria se juntar, o Ricardo chega de velharia, temos que renovar, é, saiu nas últimas horas mais candidatos aí, são nove ao todo, aí a presidência do Santos. O Clodoaldo Oliveira, bom dia senhores, que coisa, não tem mais gente querendo ser presidente do Santos do que do Brasil, porque será, né? Acho que não é só por status, e vocês? Pois é, eu, desses nove aí, algum deve ser muito capaz de gestão, porque 500 milhões de dívida pelo menos, tem que ser bom de gestão, Tomara que um deles seja. O EIT me zobe de novo aqui, estou preocupado com a FIFA, perda de pontos, estaria na zona de rebaixamento, precisamos de reforços urgente. O EIT ainda falou assim, ó, o Lucas Lourenço ainda não está pronto, ele quase saiu do Santos, né? O Lucas Lourenço, mas parece que houve um acerto lá, ele vai treinar com o profissional, acho que vai renovar o contrato. Enfim, daqui a pouco as participações aqui, vamos para o intervalo bem rapidinho, voltamos em um minuto aqui no Esporte Destaque. Podemos ir, Felipe? Então vamos nessa. Voltamos em um minuto. Veja. A Indocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 997 44 1819 em Indocentro Santos. Inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Com novo formato, o site botanews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. O Clube Botanews concupou na lista dos seus favoritos e tem ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Botanews e botanews.com Experiência e inovação para bem informar. Música Muito bem, onze não, meio-dia e quatro, né? Estamos de volta com o Esporte em Destaque. Eu vou contar uma coisa para vocês. Está difícil esse negócio da internet, viu? Põe dado, põe Wi-Fi, troca para dados, troca para o Wi-Fi e a gente vai aqui travando, né? Dando as nossas travadas aqui e indo, tentando fazer o programa graças à tecnologia. Quando é que chega o 5G, Anderson Firmino? Falta muito? Você que é o nosso assessor para a tecnologia. Está chegando o 5G com o modelo 4G, entendeu? Serve? É, vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu ficaria feliz se o meu Wi-Fi funcionasse, o 100 mega, fibra que eu pago, se funcionasse, eu estava feliz da vida. O Aldo Neto, o Aldo que se recuperou, está bem, né? Graças a Deus. Pela recuperação do companheiro Aldo Neto. Boa, Alex, manda o povo acordar aí, pô, quem é melhor jogador do Santos, o Marinho ou o Soteudo? Eu acho, Aldo, vou responder a tua pergunta, que o Soteudo é melhor, mas o Marinho está melhor. Acho que o Marinho hoje vive uma fase melhor. O Soteudo tem mais potencial para evoluir, mas não está jogando bem, não. Não é só o Sanches que não está apresentando um grande futebol. Acho que o Soteudo, apesar de ter feito um gol outro dia, ele pode dar uma melhoradinha aí. Ô, João, tem alguma coisa a respeito do Messi, alguma notícia aí para a gente poder só dar um pitaco nesse assunto, porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Santos? eu li um negócio aí que ele pode ir para o City e depois seguir os caminhos do rei, jogar lá nos Estados Unidos, quem sabe ganhar um dinheirinho extra lá em Nova York, coisa e tal. O que dizem as notícias internacionais aí sobre a saída do Messi do Barcelona, hein, João? É, Alex, segundo informações do Marcelo Becker, jornalista do Esporte Interativo, o Messi já vai para o Manchester City e o jornalista Marcelo Becker é aquele que acerta tudo, né? Ele acertou que o Barcelona ia tomar uma goleada do Bayern, acertou que o Neymar ia para o Paris St-Germain quando poucos acreditaram e agora ele deu em primeira mão na semana retrasada que o Messi ia sair do Barcelona e ontem os jornais da Espanha confirmaram essa notícia. Tudo indica que o Messi vai mesmo para o Manchester City. Ontem a torcida do Barcelona foi protestar, não é só no Brasil que a torcida vai protestar, lá em Barcelona também foram protestar pedindo a renúncia do presidente do Barcelona, inclusive uma cena curiosa, tinha um torcedor com a camisa do Tottenham. Agora resta saber por que ele estava lá, se ele era mesmo um torcedor do Barcelona ou é torcedor do Tottenham e não quer que o Messi vá para a Inglaterra, mas o campeonato inglês fica fortalecido com essa possível ida do Messi e o espanhol, como você frisou anteriormente, vai ficar um campeonato mais fraco, mais fraco não, sem estrelas, já que o Cristiano Ronaldo saiu para Juventus e o Neymar foi para o Paris St-Germain em 2017. Caio Couto, se você pudesse dar um pitaco nessa história aí, eu dei a minha opinião no começo do programa, muita gente fez aquelas montagens, vamos ver, será que o Messi com o Neymar de novo, já pensou ele com o Cristiano Ronaldo na Juventus, eu até achei que no começo aquela história da Inglaterra que poderia rolar, porque eu acho que o Cristiano Ronaldo e o Messi eles se alimentam, né, um puxa o outro, né, mas pensando em, você está saindo de uma zona de conforto, o que é mais próximo disso? Jogar num torneio em que você tem o futebol mais vistoso, menos pegado, o futebol inglês é menos pegado que o futebol italiano, na Itália a rada come, e com o treinador que te conhece, né, com o time que tem qualidade, você acha que o Messi fará correto se ele for jogar realmente no Manchester City e não considerar outras ofensas? Eu considero, eu considero sim, Alex, eu considero a melhor opção para o Messi é buscar um campeonato que não é tão, digamos assim, o jogo não é tão pesado, uma vez que o campeonato espanhol tem essa característica, né, de ser um campeonato mais leve, mais fácil de se jogar e a característica dele é essa e como você bem disse, o campeonato italiano é um campeonato em que a galera do pescoço para baixo é canela, a galera chega junto mesmo. Então, ele indo para a Inglaterra, que é, primeiro, é uma liga, né, em que corre, é uma liga que corre muita grana, né, com o Guardiola, que é um cara que conhece muito ele, que com certeza vai fazer com que a equipe trabalhe para ele, e ele, apesar da idade, ainda tem uma boa condição física, então eu creio que vai casar muito bem ele com o Guardiola numa liga menos, digamos assim, com menos problemas físicos que a liga inglesa, se comparada à liga italiana. Então, eu, né, eu, se fosse, digamos assim, um gestor da carreira dele, eu falava, Messi, vai de olho fechado com o Guardiola para trabalhar lá no sítio. É, quando a gente fala essa questão aí da, da, de jogar na Inglaterra, não é desmerecer o campeonato inglês, pelo amor de Deus, é que o nível técnico lá é tão elevado que realmente é diferente da Itália, onde você tem alguns times menores e que se sobrepõem, tentam fazer frente aos times grandes na base da parte física mesmo, da, de chegar junto na parte tática, então os times ingleses eles jogam e deixam jogar, isso pode favorecer demais aí o futebol do Messi, enfim. Mas, Anderson Firmino, quero sua opinião sobre esse tema e claro também, né, Santos de olho aí nessa movimentação nessa janela, o Efigênio Firmino me mandou aqui, mas o Felipe também já tinha me cantado essa bola nos bastidores, o Caio Henrique, o Atlético de Madrid vendeu pro Mônaco, né, o Santos vai pegar aí uns dois milhões de reais nessa brincadeira, já paga o salário dos dois jogadores aí no mês, né, mas tá pintando um dinheirinho aqui, outro ali, vamos ver como é que fica essa dança de cadeiras aí do, da janela, né, se pode favorecer o Santos de alguma forma, né, Anderson? É verdade, né, fica com a expectativa, qualquer dinheiro é bem-vindo, né, no caso do Santos qualquer mil euros aí, dez mil, cem mil euros, tá valendo, a conta do Santos tá apertada, então, o dinheiro é sempre bem-vindo, né, mas eu também sou favorável ainda do Messi pro Manchester City, acho que é o espaço onde ele pode se encontrar, não precisa de novo, né, acho que chega um momento da carreira do atleta que ele precisa realmente dessa busca, dessa tentativa de novos desafios, acho que o Guardiola o conhece bem, sabe como ele joga, sabe criar um esquema que propicia ao Messi poder desenvolver o talento dele, levando em conta que ele não é mais nenhum garotinho também, embora tenha uma saúde física boa, né, não é nenhum garotinho, então o Guardiola, eu acho que vai saber a melhor forma de utilizar o Messi nessa nova formação do Manchester City, né, é que o Barcelona não vai vender caro essa saída do Messi, não vai ser uma tarefa muito fácil, não, a diretoria tá dizendo que vai trabalhar, etc., tanto que apresentar a reapresentação pra fazer os testes de Covid tá marcada pra esse domingo, então já tem a expectativa quanto, ainda ou não, do Messi pra esses testes, né, mas o fato é que o Messi na Premier League seria em conta de duas estrelas, né, a liga principal, a liga mais competitiva do mundo, com o jogador mais vitorioso dos últimos tempos, né, então acho que seria perfeito e o pessoal que é fã do Barcelona e que se identificou com o Barcelona por conta do Messi, acho que o Messi a partir de agora vai ser só atirando, só na lembrança. Muito bem, Anderson, aliás, eu fiquei pensando aqui agora, se, já pensou se o Manchester United ele traz de volta o Cristiano Ronaldo, aí a cidade ia ser uma loucura, já pensou? É claro que isso não vai acontecer mais, quem sabe numa outra temporada, né, quando acabar o contrato da Juventus com o Cristiano Ronaldo podia acontecer, né, o Felipe me lembra aqui, só pra ter uma noção, o maior salário do City é o do De Bruyne, 18 milhões de euros por temporada, no Barcelona, o Messi recebe 50 milhões, né, mas no City dinheiro não é problema, né, e ele diz aqui, ainda vale ressaltar que corre a especulação que o Gabriel Jesus está no radar do Barça, isso pode ser um facilitador pro Messi jogar no Manchester City, até porque tem o Agüero lá, não sei, até que, pelo que me conste, o Messi não tem nenhum problema com o Agüero, né, então acho que eles vão poder se encontrar lá tranquilamente jogando pelo Manchester City. Muito bem, deixa eu só registrar aqui mais algumas participações, porque eu tenho uma pergunta tática pro Caio Couto, né, que é uma coisa que vem também despertando muita curiosidade no torcedor do Santos, só uma informação que me encantaram hoje, diz que, se eles souberam, né, viram aí que o Santos ganhou a primeira guerra, digamos assim, contra o Everson, né, e hoje me falaram que ele vai ter que pagar as custas do processo, 400 mil reais, e que pode pagar o dobro se perder de novo, sei não, viu, acho que o pessoal que representa o Everson aí vai ter que ficar esperto pra tentar fazer um bom acordo e o Santos vendê-lo aí, quem sabe, para o galo do São Paulo e que cada dia que passa surgem novas revelações sobre as amizades que o São Paulo deixou, né, ele ficou muito amigo do Serginho Chulapa, do Fernando Fernandes, do Parador Físico, só que já, muito depoimento de gente dizendo que ele era o rei da antipatia, né, mas, enfim, enquanto o trabalho era bem resolvido dentro do campo, fora dele, o São Paulo, depois a gente não sabe por que os caras lá na seleção deixaram ele falando sozinho, né, às vezes as coisas acontecem na vida do cara pra ele aprender a ser melhor, né, São Paulo pelo jeito como gente não aprendeu muito não, mas, enfim, vamos nessa. Deixa eu aqui registrar também, deixa eu descer aqui, essa mensagem eu já tinha lido, a Fernanda Paes, João Paulo já garantiu a titularidade? Na minha opinião, sim, eu acho que deveria ser titular ainda, mas, pra mim também, a gente não sabe o que pensa o técnico Pucca no domingo, talvez a gente já tenha uma prova sobre isso. o Edu Rebs, o Santos vai ter nos próximos quatro jogos três na Vila, o Flamengo, depois na quarta o Vasco, também em casa, no sábado sai pra enfrentar o Ceará no dia cinco e volta pra pegar o Galo na Vila, olha aí, falamos do homem aí, o São Paulo vai pisar aqui no dia, nas próximas duas semanas estará aqui, será que ele vai vir aqui pertinho de casa passar no açougue aqui perto que ele ia pra pegar uma peça aqui, o açougueiro tá com saudade dele, que ele deixava uma nota aqui no açougue, viu? A gente encontrou os meninos na Árvore. Isso era bom do São Paulo. O Lucas Serrano, o perigo do Flamengo segue sendo os valores individuais, tem muito jogador bom que pode desequilibrar da árvore, né? Ele diz aqui, o Lucas, foi assim contra o Palmeiras, né? A questão individual fez a diferença. O Fábio Lima, bom dia, Alex, se convidados, alguma novidade sobre o pagamento do Hamburgo após a venda do Sacha? vai ser preciso reforçar o meio de campo. É porque só o dinheiro do Sacha não paga o Hamburgo, né? O Santos precisa arrecadar mais uma grana aí e tá lá com a advogada do Robinho tentando convencer os alemães de novo a parcelar a dívida. A Carmen Ruiz, Flamengo vem com desfalques, Gabriel Barbosa aparentemente não viaja, confere. Olha, toda ausência no time do Flamengo ajuda. O Aldemar Edmilson Barres, boa tarde, senhores, o Márcio Lênin. Oi? E o Rodrigo Caio também. Ah, sim. Vamos ver se o Gustavo Henrique vai jogar, né? E o Arrascaeta pensa, o agente do Arrascaeta não está possível a saída dele, isso é os rumores lá do Flamengo, visto que ele não estava machucado e não jogou contra o Botafogo. Ele publicou isso na rede social que não estava machucado. Entendi. O Márcio Lênin, bom dia, esse pessoal da bancada, vocês não acham que a melhor posição do Jobson seria de zagueiro, assim como o Luxemburgo fez com o Felipe Melo? Talvez. Mas, Caio, fala só, explica para a gente assim, o cara para jogar de zagueiro ele tem que ter conhecimento da posição. Não basta ser alto, não basta saber sair jogando, ele tem que ter todo um conhecimento de posicionamento, de cobertura, de antecipação. Não é tão simples assim, põe o cara lá de zagueiro e pronto, ele virou zagueiro. Não é isso, Caio? Você está correto, Alex, mas se a gente for olhar o jogo como inteiro, é mais fácil o cara ser zagueiro do que o cara ser um jogador de meio de campo. E aí eu vou dizer o porquê. Por quê? O zagueiro, quando você está na primeira linha ali, por trás de você, não vem nenhum adversário, só tem o teu goleiro, porque senão ele estaria dividido, é lógico. Então você consegue ver o jogo inteiro de frente, na hora que a bola está nos seus pés, e na hora que a bola está no pé do adversário, você está livre, você é a última linha, você tem um encaixe para fazer no seu adversário. Opa, coisas importantes, jogar de zagueiro hoje requer, além da estatura, o futebol moderno requer duas coisas. Uma, o Jobson tem até, a verdade, ele tem uma boa qualidade técnica, o zagueiro hoje é importante, assim como o goleiro, já no primeiro momento ali de construção. Mas fora isso, o jogar de zagueiro hoje requer velocidade. Por quê? As equipes cada vez mais buscam subir suas linhas, marcar alto, e quando você faz isso, fica uma distância grande entre essa sua linha e o seu goleiro. Por exemplo, é assim que o Santos gosta de jogar, hoje o Santos do Cuca, não é isso? Pegar as linhas altas do adversário e usar a velocidade de Marinho e Soteuro. E talvez o Jobson, caso o Cuca entenda que ele tem que subir as linhas deles, numa recuperação, ele vai ter muita dificuldade porque ele é um jogador lento, é um jogador de pouca mobilidade. Diferente, por exemplo, do Alisson. O Alisson, de repente, é um jogador que tem menos técnica, porém é um jogador de um passe, digamos assim, curto ali, bom, né? Tem dificuldade num passe longo, mas um passe curto ele é bom, e é um jogador já com velocidade. De repente, isso talvez poderia ser uma tentativa, como até o Cuca fez num, num dos jogos aí que ele trouxe ele pra zaga, ele fez isso porque ele treinou. Então, são questões que realmente o Cuca precisa avaliar, mas o problema é que não tem tempo pra treinar, a não ser essa semana agora. pra ele, porque ele tem poucas opções nas mãos, então ele tem que sim. Agora, parte da cabeça do Cuca tentar com as peças deles e testando, trocando de posição pra ver que ele, se ele encontra o melhor time, e uma coisa é verdade, o torcedor do Santos tem razão nisso. O meio campo do Santos ainda não se encontrou. é, esse é até o tema que eu vou perguntar pro Caio daqui a pouco, mas deixa eu só também registrar aqui, ó, o Sérgio Gomes, bom dia, amigos, vocês sabem notícias da dívida do Hamburgo e o Rei das Pedaladas. Estamos no compasso de espera, viu, Sérgio? O Carlos Rodrigues de Azevedo, boa tarde, Alex, parabéns pelo programa, só assim podemos receber notícias do Santos. Ele manda um abraço também pro Caio, pro João e pro Anderson Firmino. O Arnaldo Santos deveria fazer uma troca com o Ivan da Ponte, mesmo sem poderem inscrever o jogador no BID. O Santos tem que resolver esse negócio da FIFA primeiro, né? E depois, trazer o jogador pra deixar encostado é complicado, viu, o Arnaldo. O Davidson Garuti, deixa eu achar aqui, 10 pré-candidatos pra presidente do Santos. Parem as máquinas. Pois é, eu sempre disse aqui que achava que o Santos tinha que ter menos candidato, porque a questão da proporcionalidade no conselho é um troço absurdo, né? Isso parece ser uma boa ideia no começo, democrática, mas transforma o conselho num ambiente muito complexo, mas cabe aos próprios conselheiros modificarem novamente o estatuto, como eu acho esse comitê de gestão um troço que, na teoria, é muito bonito, mas na prática acho que não funciona, não. Mas, enfim. Ô Caio, a pergunta que eu ia fazer, e o João e o Anderson podem falar também, você citou do meio de campo, hoje, com os jogadores que o Cuca tem à disposição, qual o meio campo você consideraria ideal? Por exemplo, eu vejo muita gente, e eu também acho que seria interessante, que o Pituca voltasse a ser primeiro volante, porque ele não está rendendo mais à frente, né? Você concorda com essa tese do Pituca de primeiro volante? Como é que você montaria esse meio? Daria uma nova chance com o Giamotto, usaria quatro jogadores, testaria um dos meninos? Aí o Anderson Ceará jogou muito pouquinho, né? O Lucas Lourenço agora é que está sendo integrado ao profissional, o Cuca já tentou o Taílson na função do Carlos Sanches, Eu concordo em relação ao Pituca em trazê-lo um pouco mais para trás, por quê? Ele, eu vejo que o Pituca tem a mesma capacidade de marcação que o Alisson tem, porém é um jogador com um passe mais qualificado, eu vejo o Alisson, ele é o capitão do time hoje, de maneira geral, ele tem os méritos deles, não estou falando mal do jogador, mas eu estou falando do futebol praticado de uma maneira geral hoje, então eu vejo ele muito como aquele primeiro volante do tomar a bola e fazer o passe curto, eu acho que o Pituca pode entregar um pouco mais do que isso, o Taíl na frente dos dois zagueiros, tomar a bola e ter um passe mais qualificado, e aí você, o Sanches, o cobertor é curto do Sanches, não tem muita opção, o Sanches, pô, é um grande jogador, mas é fato que ele não vem atuando bem, isso também é fato, e aí você citou um nome aí de um atleta que eu vi lá na base do Santos, que eu quando eu vi esse atleta jogar, eu vi diversas vezes, eu gostava muito dele, que é o Anderson Ceará, eu acho que, não sei como é que está o dia a dia dele no treinamento, mas o Pucca de repente começar a investir e dar algumas oportunidades para esse atleta, ele é um atleta com um passe muito bom, finalização boa, em suma, um atleta que eu acho que ele pode ajudar o Santos, agora também tem uma coisa que eu vou até jogar aqui em questão para os amigos, vou botar aqui para o debate, a forma de jogar do Santos também, o Alex e companheiros, eu vejo também que de alguma forma ela também, digamos assim, ela pode contribuir para esse, digamos assim, para essa queda de rendimento dos atletas de meio de campo, e por que que eu estou dizendo isso? Que a gente não vê um Santos numa equipe que circula a bola, que fica com a bola nos pés, a bola não para no meio de campo do Santos, é diferente, a bola passa, o Santos, ele baixa as suas linhas e se defende, aí o Santos toma a bola, o que ele procura fazer? É bola para o Marinho, bola para o Soteu, esses caras usam velocidade para definir a jogada, então é um jogo de muita correria do Santos, não um jogo muito cadenciado, um jogo pensado, o Santos hoje joga dessa forma, talvez, aí eu estou trazendo para o debate, não sou advogado do Pituca nem do Santos, mas talvez também pode passar por aí essa dificuldade deles dentro dos jogos. É, um jogo muito vertical, muito acelerado, ao contrário do que até se apregou hoje em dia como moderno, você ter a posse de bola, aliás, eu vi uma matéria muito boa sobre o técnico do Bayern de Munique, o cara era auxiliar do técnico da seleção da Alemanha, inclusive aqui na Copa de 2014, enfim, e ele assumiu lá um time que estava desacreditado e impôs um estilo de jogar e ele basicamente seguiu a cartilha do futebol moderno, marcação alta, posse de bola, agredir sempre o adversário, ele reabilitou alguns jogadores como o Boateng e o Miller, eu acho que esse é o trabalho do treinador, o Kuka hoje está fazendo esse trabalho de tentar reabilitar alguns jogadores, mas às vezes você precisa, é o que eu digo, você precisa reabilitar no treino, às vezes no jogo é mais complicado, isso talvez passe por uma mudança tática, ele já testou o time só com o Soteu e o Marinho na frente, se está tentando recuperar o Raniel, talvez seja uma boa alternativa, quem sabe um meio de campo diferente, com quatro jogadores, enfim, tudo é possível e com o tempo para treinar o Kuka talvez mostre. Agora, em relação ao Anderson Serra, parece que ele teve um probleminha físico nesses dias, por isso até que ele não chegou a ser relacionado. Enfim, vamos aguardar. Ô Anderson, sobre essa questão do meio de campo do Santos, você concorda com o Caio que talvez uma alternativa seria uma mudança do posicionamento destas peças? Ou será que o Kuka, com a justificativa de que tem uma semana para trabalhar, vai tentar dar uma outra oportunidade para esse meio Alisson ou Jobson, no caso, o Alisson está suspenso, o Pituca e o Sanches para domingo, hein, ou Anderson? Eu repensaria um pouco a questão do Carlos Sanches mesmo, embora seja um jogador de qualidade realmente não venha se desempenhando bem, eu pensaria um pouco em de que forma melhor utilizá-lo, porque também não dá para despender de um jogador da importância dele, não dá para abrir mão totalmente, mas pensaria uma outra forma de utilizá-lo. Também acho que o Diego Pituca cairia melhor com o primeiro volante, porque tem essa saída de bola melhor, né, pode dar o combate, mas tem um passe melhor. Eu só vejo com restrição a possibilidade do Giamotta, eu acho que o Giamotta é aquela coisa, o cara que explodiu e depois não aconteceu mais, entendeu? Uma expectativa muito grande no ano dele, não aconteceu, houve chance, houve chance, mas ele mostrou o futebol, não mostrou, então eu não sei de algum a favor da entrada dele, não. o Anderson Ceará sim, o Anderson Ceará é um garoto que tem boas referências, como o Caio também tem boas referências dele também, as pessoas que eu conversei também, tem uma boa impressão dele, eu acho que valeria uma aposta nele nesse setor meio que eu conversei. Aí tem que fazer como a gente está fazendo hoje aqui, né, João? Tem que dar chance para os meninos, né? Porque nem você tem 20 anos, está novinho aí, correndo maratona e tudo mais se precisar, né? Se não der chance para os meninos, fica difícil, né? Os meninos da vila em campo, né, João? Isso mesmo, Alex. O time, o Sanches e o Pituca não estão bem, uma sequência de jogos que eles apresentam futebol bem abaixo, que apresentaram em 2019, quando o Santos foi vice-campeão brasileiro. Então, já que não pode contratar, acho importante utilizar a garotada como o Anderson Ceará para ver se melhora, né, esse o Santos. E como você falou no início do programa, eu também vejo com muitos bons olhos a Copa do Brasil. O Santos já entra nas oitavas de final e tudo pode ocorrer, né? Não necessariamente um bom time ganha a Copa do Brasil. Lembramos do Flamengo de 2013 e do Palmeiras de 2015, que era um bom time, mas comparado ao Santos, que jogou a final, o Santos tinha um melhor time, mas o Palmeiras usou a força da torcida no jogo de volta e ganhou o título. Muito bem, senhores. Olha, meio-dia e vinte e nove, a gente tem que fechar esta edição do programa. Eu queria agradecer a todo mundo, o Isaac Rodrigues aqui, e o Lucas Lourenço? Então, agora parece que acertaram que ele vai treinar no profissional, parece que vai renovar o contrato, né? O L Costa, qual seria a melhor escalação para o meio-campo e ataque? É o que a gente está comentando aqui, né? O Cuca tem uma semana para trabalhar, ele tem as opções aí hoje para ocupar a função de centroavante, mas tem uma notícia aqui no finalzinho do programa do nosso companheiro Eder Traskini no portão, o Cuca não cobra, mas quer dois reforços para Santos brigar por libertadores. Então, mas é aquela história, para contratar reforços, né? Um meia de criatividade e um centroavante, olha só, exatamente aquilo que a gente está discutindo, né? Um jogador para criar e um outro para definir. E ele acha que com essas peças brigaria pela libertadores, mas enquanto o Santos não resolver a pendenga dele lá na justiça com a equipe do Hamburgo, principalmente, vai ficar difícil. Ele está falando de brigar na libertadores, hein? Não é nem na Copa do Brasil, o libertadores, o buraco é mais embaixo, tá certo? Meus caras, vamos fechando o programa de hoje, agradeço a todos aqui que mandaram mensagem para a gente, o JO40, não, J040, por que o Sandro não tem oportunidade? Pois é, uma boa pergunta, né? Eu espero que o Sandro... Professor Caio Couto, queria agradecer demais a sua presença aqui no programa nesta quarta-feira, vamos mantendo este contato virtual por enquanto, tá certo? Eu sei que você está mandando ver lá no programa com o Felipe toda tarde, na Nova FM, também transmitindo os jogos do Santos e podendo participar conosco aqui novamente do Esporte em Destaque, tá certo? Professor Caio Couto, grande abraço, hein? Valeu, Alex, grande abraço, obrigado pelo convite, um abraço para o Anderson, João, e como você bem disse, aproveita aqui a sua audiência, o seu público, que toda, sempre de segunda a sexta, a gente está lá das 5h30 até as 19h, a gente está lá na rádio Nova FM, ESV, de olho no peixe, também fazendo transmissão dos jogos, comentando, trazendo notícias, em suma, o torcedor do Santos precisa de programas, assim como o seu, para buscar informações no time, e nós estamos nisso lá, Rádio Nova FM, no Dial, e em todas as mídias sociais da rádio, um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado, Caio, e sempre que a gente pode, a gente fala aí da Nova FM, que foi a casa aí do Esporte em Destaque durante tanto tempo, né, então a gente fica feliz aí, que a rádio esteja abrindo espaço para o esporte também, né, e para o Santos principalmente. Agradeço aqui ao Alexandre Félix, parabéns pelo programa, obrigado, viu Alexandre, estamos aqui, apesar, eu fiz o teste da internet agora, viu, eu pago 100, mas tem 75 de taxa de download, e 35 de taxa de upload, por isso que eu estou usando dados aqui, viu, Anderson Firmino, daqui a pouco você me explica aqui direito, como é que funciona esse negócio. João, obrigado pela presença aí, direto do estúdio digital da Boca News TV, estou com saudade aí do nosso estúdio, acho que mais um meizinho aí, quem sabe, estarei aí com vocês, está certo, para a gente bater bola direto do estúdio, aí eu paro de reclamar da internet aqui, o João, um abraço, viu, volte, ou trazesse, volte sempre ao programa, e faz uma aposta com o Felipe aí, faz ele usar a camisa do Santos quinta-feira, se o Vasco perder, tá bom? Tá bom, muito obrigado, obrigado, Alex, só para lembrar que hoje a Portuguesa Santista joga contra o Monte Azul às 15 horas, e se a Brilhosa vencer, ela garante vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista, lembrando que o jogo é um confronto direto, já que o time de Uriko Mursa está na sétima posição, com 20 pontos, e o Monte Azul está em nono, com 19, então é um confronto direto, na busca pela classificação, obrigado, Alex. Até por essa informação que o João trouxe, é um empatezinho, não é ruim não, porque aí na última rodada, tem a chance de resolver tudo aqui, em Uriko Mursa, o time do técnico Helder Campos. Anderson Firmino, homem do canal Só Esportes, já fez várias lives aí, com pessoas importantes da política do Santos, com alguns pré-candidatos, daqui a pouco vão se oficializar, todos eles, a idade live, surra de live, vai ter Anderson Firmino, daqui a mais um tempinho, com todos os candidatos oficializados, vamos ver que negócio que vai dar isso aí. um super debate no Zoom, mas a internet tem que estar bombando, Anderson Firmino, não pode estar que nem a minha aqui, senão o cara vai atro... Eu não sei nem se eu atropelei vocês falando aí, aliás, eu peço até desculpa, se eu atropelei algum de vocês aí, porque com o delay, pode ter acontecido isso, eu já me desculpo aqui de antemão. Mas, então vamos aguardar, e mande aquele destaque final, Anderson Firmino. Valeu, Anderson, um abraço. Um abraço para o João, para o Caio, para você, Alex, todo mundo que acompanha o Esporte em Destaque, obrigado mais uma vez pelo convite, participar para mim aqui é sempre uma honra. Meu destaque fica para uma notícia boa, um companheiro nosso, Luciano Patioli, que esteve internado aí com o Covid-19, ele que é uma figura importante na comunicação aqui da Baixada, estava internado e teve alta hoje do Hospital São Camilo, em São Paulo. Vamos mandar um abraço para o Luciano, olha a hora, olha a hora, e boa recuperação, que se cuide em casa, que se preserve, para voltar logo às atividades. E é isso, Alex, um abraço a você, um abraço a todos, boa quarta-feira, boa rodada no final de semana, e sorte para a Briosa, sorte para a Cereza. Valeu. Isso é bem lembrado, pelo Anderson Firmino, trabalhei com o Luciano Patioli na extinta rádio Cacique Jovem Pan, Cacique existe ainda, mas na época era parceria com a Jovem Pan, em noventa e sete, fazíamos o programa áudio show, e cada vez que saíamos do programa, o Luciano Patioli nos levava aos mais diversos locais gastronômicos aqui da Baixada Santista. Um grande abraço para o Luciano se recuperando, como o Aldo também aí se recuperando, nossos companheiros que foram acometidos aí pela Covid-19, graças a Deus estão aí firmes e fortes, até para contar a experiência, que é importante, né? Contar os momentos que passaram para, quem sabe, conscientizar alguns que ainda não estão conscientes do tamanho do perigo que enfrentamos todos os dias, tá certo? Fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradeço ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a edição, a produção deste programa, sexta-feira a gente volta, né? Já com um pré-jogo mais definido para a partida do Santos contra o Flamengo, talvez com alguma novidade na escalação, vamos aguardar aí a expectativa para Santos e Flamengo no próximo domingo, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até sexta-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital.